Fala molecada, Geração Gamer na parada, chegando com mais um vídeo do nosso querido Roy Cachote Já estamos no nosso estádio Novelli Júnior para um jogaço contra a Chapecoense E mais do que nunca precisamos do nosso artilheiro O time tá na quarta posição por enquanto conseguindo uma vaga aí pra Série A Mas qualquer detalhe, qualquer desvio, a gente fica fora dessa vaga Explode, arrebenta, detona e esmarga o botão do like se tá curtindo o Royzão Se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram E vire membro caso você queira entrar pro nosso grupo secreto no WhatsApp E conversar diretamente comigo Um detalhe cara, comente aí também se vocês conhecem o Roy Cachote só dessa série Ou conhecem ele de experimentos que a gente realizava aí no canal O Roy Cachote foi criado nessa época mano E agora tem sua série inédita Bola vai rolar debaixo de chuva, prepara no esquema, vamos pro jogo Vamos ver Colé, manda na frente O tapé na moral, sobrou no Royzão, olhou pra área, cruzamento fechado E sobrou hein, recupera aí o Ituano Roy Cachote tentou lá na frente, o passo foi bom Vamos seguir firme e forte, camisa 30 tá ali, o Roy apareceu Aí com ele vamos distribuir, bolão Roy Corre pro meio, pediu, bola de calcanha, Roy Cachote Gol do Ituano E o Toro, é o Toro Ele se chama Roy Cachote Iniciamos a jogada de contra-ataque Aparecemos ali, tocamos na ponta direita Passamos, recebemos um bolão de calcanhar E de biquinho, ele abre o placar no Noveli Júnior Só dá Ituano Aí Roy Cachote, categoria Devolução pra ele, devolveu de novo Segue o Ituano A Chape recupera, ou não, ou não Quase que deu ruim Chapecoense chegou pro gol do empate Olha só, pediu na entrada da grande área Bateu, o nosso goleiro tinha escorregado Mas a sorte foi que a bola não chegou nem perto Vai lá Royzão Pede essa no alto Escoora, boa Bora time, bora Recebeu o Royzão de novo Protegeu, deu de bico Falta nele, vantagem pro Ituano Bola tocada ali, cara Eram dois e ela não chega pro Royzão A sobra é da Chapecoense Olha lá Royzão Pede essa, cara Vai que é tua No alto ninguém chega Opa Mano, foi faltando o Roy O cara foi no nosso corpo Royzão pedindo Só manda, pai Só manda Escora, mata na caixa Vai pra distribuir Deu bom Segue o lance Vai Royzão Bola por cima Na medida Chega o Ituano Roy tá pedindo na área Se vier alto ele guarda Se vier alto ele guarda Olha o que eu tô falando O Roycaxote anda E a último lance Bola cruzada Vai pingar no Roy Ela tem um desvio E a Chape toca Pro meio Fim de jogo Roycaxote decide O Ituano vence Volta a vencer aí no campeonato E segue firme e forte Décima primeira rodada Então subimos pra terceira posição A um ponto do Grêmio E a dez do Vasco Que tá tomando conta dessa série B Tão caindo aí o Náutico Londrina O Brusque E a ponte Na lanterninha 73 de over Esse é o nosso Roycaxote Pontuação média 6.3 Já tem 11 partidas 4 gols E duas assistências Vamos tentar aumentar o tempo Desse vídeo Cara Pra ter mais partidas Já jogamos a primeira Contra a Chape Agora temos o Grêmio Novo Horizonte No Guarani O Esporte Recife E ainda Cara A abertura da janela Será que vai pintar A primeira proposta O Royzão disse que queria sair Vocês estão ligados Mas até o momento A nossa treta com o treinador O contrato é longo Com o Ituano E eles não vão querer Dispensar o Roy de graça Preparados pra encarar o Grêmio Novo Horizontino No estádio deles Aqui tem capricho Estádio pra tudo Quanto é time E o Roycaxote Segue aí com a treta Do treinador Mas aparentemente Deu uma apaziguada Porque ele tá recebendo As chances de começar Como titular Eu acho que ele ganhou A queda de braço Com o técnico Do nosso time Tem o domínio dela Já esticou Passou Recebeu Vamos Royzão Vamos Royzão Tentou a finta entre dois Brigou Ganhou Aí não dá No corpo Não adianta chegar Pra cima do Roy Vai tentar uma graça Royzão Ainda não tem muito Recurso técnico Mas tem qualidade Sim Tentou ali O outro drible Mas aí a gente animou demais Só manda Roy domina Toca a frente Vamos correr Pra grande área Se vier top Ela vem no primeiro pau Mas tem esse canteio E tuano Todo mundo no bolo Vamos pedir essa na área Vai mano Manda na área No capricho Pro Roy Pro Roy Subiu Testou O goleirão Paz Só manda Royzão Antecipou Testou Rede Gol Do itu Doido Doido E tuano É o toro Roy Caixote No seu melhor estilo A única habilidade Até o momento Adquirida Cabeçada E com essa altura Mano Goleirão ajudando Não tem como essa bola não entrar 1x0 para cima do time da casa Segundo tempo rolando, o Roy toca nela Já vamos buscar o jogo aqui para fazer aquela inversão de qualidade, bebê Adquirir um pouco mais de habilidade nesse passe Aqui o Roy dispara E se vier lançamento é top Veio ali na linha de fundo Olha aí sobrando para a gente Mas já estava marcado saída de bola Vieram aí e chegaram para fazer o gol do empate Mas não, nosso goleiro e zagueiro chegaram rasgando esse cara aqui Meteu a cara na grama, olha como ficou É, o Grêmio Novo Horizontino está gostando do jogo Está pressionando, martelando Uma hora essa bola entra Percebeu o Royzão Para bater ali, hum, acabei puxando o maluco E vou tomar o cartão amarelo A gente tentou dar o bote para pegar a bola Recupera aí o Ituano Royzão com ela, esperou o momento, deu o tapa Vamos acompanhar o camisa 24 Royzão na boa, na boaça Linha de fundo, vem para o corte Tentou fazer e o camisa 25 passar igual um trator Mas tem escanteio aí para o Ituano, tem bola, né? E o Roy está posicionado, vai subir, subiu Não deu, voltou para fora Acaba o jogo Roy Cachote eleito o craque da partida Mais uma vez decidindo mais 3 pontos para o nosso time Que, mano, demos sorte, né? Eles atacaram mais Seguimos a 10 do Vasco E a 1 do Grêmio E a 1 do Sampaio Correia Que é o novo quarto colocado Conseguindo aí a vaga até o momento Roy Cachote fora da escalação, hein, mano? Eu acho que... Ah, tá Ele está cumprindo suspensão aí Por cartões amarelos E bora ver empate contra o Guarani Melhor que derrota Mas a gente caiu para a quarta posição Para quem não está ligado a artilharia O Roy está no bolo, hein? Cinco gols marcados Só atrás do Lucas Araújo E do Hugo Rodalega do Bahia Além do Richard Alexandre do CRB Todos com seis gols Para os curiosos de plantão A liderança aí na Série A É do Inter São Paulo Coche e Red Bull Completam o G4 E estão caindo Opa, meu Deus Corinthians, Galo, Furacão E Atlético Goianiense Lindo demais a Ilha do Retiro Está lotada O esporte briga, luta Para voltar a Série A E tem bola rolando, hein? Vamos para dentro deles, Roy Cachote Royzão dispara Pé de bola lançada Ela vem na medida Ele domina Já chega Solta a pancada Maílson salva o esporte Bola de graça para o Royzão Ele já viu na esquerda A passada ali É top Royzão Pediu ali Maluco Bate para o gol E o toque do Roy Foi na direita, né? Não na esquerda Trabalha aí o Ituano Roy Cachote Distribuiu Acompanhou a jogada Pediu na frente Vai receber Vai receber Royzão Domina Vamos no mano a mano Vira, Roy Protege, protege Marcação está ali O Roy vai encarar Vai tentar Vamos, Roy Vamos, Roy Ainda não tem muito recurso de drible É melhor tocar na entrada da área Pediu Calcanhar Tem rede Tem gol do Ituano em assistência do Roy Cachote João Vitor guarda Olha só O maluco ficou doido ali para tomar do Roy A gente tentou um drible Mas ainda é durão, né, cara? Temos que adquirir mais habilidade Acompanha o Roy Domina essa Mete calcanhar Boa Ainda com o Ituano Roy Vamos, mano Ninguém vem Solta a bomba então, Roy Bate com a perna direita mesmo Manda aqui com o pai, cara Manda que a gente amortece Vai, Royzão Na boa Distribuindo Passando Cruzamento Bola por cima Segundo tempo já está em andamento O Roy pede bola Vem por baixo Dominou bonito Bateu também Mas sem a direção correta E com a perna ruim Mais uma bola aí para a gente brigar no alto Roy tenta sair fora da marcação Vai para lá Vem para cá Ela vem fechadinha Roy antecipa Vai furar a cabeçada Eu não entendi nada Mas segue Pede essa, Roy Levanta essa bola Vamos lá, Roy Vamos lá, Roy Tenta o drible Não dá A briga também não ganha Nosso time só vai vencendo por 1x0 Mas são 3 pontos do mesmo jeito, cara Tem bola ali Pede, Roy Isso, mano Amortece Olha aí o Roy tentando Eu ia ensaiar um chapeuzinho Mas não deu bom Abre jogada aí com o nosso lateral direito Tem mais jogada O Roy vai passando livre É só cruzar por cima, mano Por cima, cara Segue ainda com o Ituano A bola é boa, hein É cruzamento do jeito que ele pede Quase, quase O Roy toca Ele mesmo entrou com o corpo e tudo Vai mais uma, Ituano Roy pede Domina Ah, era quadrado e x, mano Não era pra chutar Segue o Ituano Roy caixote Ih, caraca, moleque Que drible foi esse O passe melhor ainda Mas o nosso outro atacante comeu, mosca Fim de jogo Vitória do Ituano Dessa vez não foi com o gol do Roy E sim com assistência Tá ligado, hein 14ª rodada Agora vai abrir a janela A gente vai pedir a número 9 Que é a mais pedida por vocês E voltamos à terceira posição Olhando o nosso treinamento Faltam 19 dias Pra adquirir o chute de longe A gente vai usar muito Com a potência que tem o Roy caixote Agora, mano Número preferido, então Vamos pedir o do Rafael Elias No início a gente foi recusado Mas jogamos a Série C com ela Caraca Recusaram de novo, hein Não deram a 9 pra gente Mas adquirimos a habilidade de chute longe Agora, ligadaço, mano Vocês comentaram várias outras grandes opções aí Pra dribles, pra chutes Nas nossas habilidades especiais Mais um que sempre é pedido por todo mundo É especialista em bater pênalti Então vamos com esse Pra gente garantir Caso o time chegue em uma disputa Já que a 9 não estão dando Vamos pedir a 99, né Combina mais com o centroavante Do que com a camisa 11 Hora de confronto diretaço Contra o Sampaio Correia A Bolívia querida E a gente ainda tá com a 11 Mas provavelmente a 99 A gente ganha Já que ninguém tá usando Roy já aparece no ataque Vamos ver qual é, mano O time toca a bola ali Vai estudando o Sampaio Vem por cima Roy Escorou Vamos usar muito Roy com a chute de pivô E ele também aparece na beirada do campo Chegou pra cruzar Tentou a caneta Quase deu bom Ó, brigou, hein Brigou, ganhou o Roy Vamos tentar uma bola cavada ali na grande área Outra pé de qualidade Na trave Já perde ela, Roy Vamos escorar De pé mesmo Nossa, mano O cara agrediu o Roy ali Sem bola, hein, juiz Ele não viu o lance Roy passa Pé de ela E vem Na qualidade Roy dominou Caiu de novo Vamos brigar que essa é Nossa, velho Eu não entendi Bola no Roy Devolveu Vem passando Pé de ela por cima A bola chegou Roy Tentou cabecear ali Pegou no ombro O lateral é nosso Tô sozinho, mano Tô sozinho Escorou o Roy Devolveu lá com o nosso ataque Tem abertura O Roy faz o facão Pé de ela na frente Domina o Roy Zagueiro antes Vamos pressionando Não deixa os caras saírem jogando E acabou o jogo Tem pancadaria, hein Juizão apitou Fim da partida Os jogadores se estranhando 0x0 a gente tropeça, né Jogando em casa Não poderemos deixar de vencer Sábio Germano Kruger Quinta partida Que a gente vai atuar Hoje Já com a 99 Bola contra o Operário Ferroviário Chegada do Operário Ferroviário Na cara do nosso goleiro Onde ela foi Vai tentar a finta, hein Roy Cachote esperando essa bola Vamos ver qual é Encosta um pouquinho aqui fora da área Roy Marcação, aperta o Roy Domina Vai segurando Vai escapando da falta Boa, Roy Protegeu bem demais Com o corpo Pede ela por cima Ela vem por baixo Roy Gira pra bater O caralho desarmou Roy Cachote Vamos lá, cara Joga pela direita Vamos lá, time Olhou pra área Cruzou no chão Vai, vai de calcanhar Gol do Ituano Neto Berola Assistência do Roy A segunda no episódio de hoje E um golaço de calcanhar E um golaço de calcanhar Abusou, né pai? Todo mundo esperando o Roy cruzar essa bola por cima Ele mete por baixo Já mostra que tem recurso Uma bola entre os dois zagueiros E o golaço do Neto Berola O Roy só tá no esquema Pro contra-ataque Tem bola ali Fechada Tirou mal a defesa Nos pés do Rafinha Ele tenta até o giro ali Vai, marcação A gente tá quase voltando pra ajudar, hein? Vamos ajudar, Roy Chega junto Chega junto Vai no carrinho Briga Vai de novo Para a jogada Nem que seja na falta Mas vai tirando aí o ímpeto do Operário E mais um amarelo pro Roy Roy pediu a bola Recebeu É o último lance da partida Foi pra finta Ah, chegou mais um, mano E falta deles, cara Deram falta pra eles, mano Fim de jogo Neto Berola guarda E a gente vence mais uma No 1x0 Achei uma grande atuação do Roy Nesse episódio, mano É o início da carreira O overall ainda é baixo A gente tá num nível difícil de jogo aqui E fizemos dois gols E demos duas assistências Excelente Mantivemos aí a terceira posição E estamos a 14 do Vasco Que não perde pra ninguém O negócio é subir, velho O Vasco acho que não vai dar pra chegar, não Tamo junto sempre E até a próxima Vamos ver se vai ter alguma coisa Roy Cachote ficou no banco, cara A gente perdeu aí mais um jogo Sem atuação dele 17ª rodada, 1x0 pro Londrina Mas vocês tão vendo que apareceu uma parada aqui, né? Tem negociação Caraca, moleque Bora ver essa oferta E seguinte Eu já vi a oferta E vou dizer pra vocês É de um time da Série A Do Campeonato Brasileiro Mas no próximo episódio A gente revela qual é esse time Comenta aí Vamos ver se vocês vão acertar Tamo junto sempre Até a próxima Confiram os dois vídeos Que estão na tela E continuem com o canal Geração Gamer Tamo junto E até lá Tchau Tchau Tchau